Salve galera, tô aqui o Las Palette na área com mais vídeo aqui para o canal de Zest Day e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje vou mostrar aqui para vocês algo muito legal beleza, já vai deixando aquele like só da hora para fortalecer né, de início de vídeo aí e hoje é os mapas locais aí ó, use para aumentar a sua reputação com a corporação Gênesis, beleza, vou mostrar aqui para vocês tem muitas dúvidas aí quando a gente está em live né, para que servem esses caderninhos aí, a gente consegue eles ali no escudo tá, e tá vendo que a gente tem níveis de reputação aqui no porto em geral tá, eu tô na área do porto aqui galera, e as entregas conforme a gente vai fazendo as entregas, eu vou mostrar ali para vocês também a gente vai subindo esse level aqui, vai pegando chaves da grua, tá vendo ó, peças, propulsor para o barco né para a gente poder estar montando ali a hélice né, depois eu vou dar uma olhadinha qual é o motor do barco né aqui também a broca, para você poder farmar depois aí o titânio quando você estiver liberado uma moto também é interceptor, interceptador né, da hora também o modelo da Gênesis e depois quando você alcança o level máximo, ele vai te dando chaves da grua aí e outra dica galera, que eu vou gravar, é, já tem já vídeo no canal, eu acho que vou deixar até na descrição aí tá, é, tá na playlist do porto, eu vou organizar um pouco mais essas playlists né galera, porque eles tiraram aí o assentamento eu tenho que fazer uma playlist, umas playlists novas aí né, é, colocar agora do caminho do sobrevivente né é, laboratório também, pode ver que tem recompensa, mas aqui é outro lado, é lá dentro do laboratório você tem que evoluir a Eva, beleza, para quem tem dúvidas também é o que que faz a fibra de vidro tá vendo ó, o vidro a gente consegue ali no esgoto, e não se preocupe tá, porque o esgoto agora, gravei até um vídeo atualizado você não vai precisar, é, colocar um gerador aqui tá, para poder, você é só fazer a missão do modo, é, dos atos só, do caminho do sobrevivente aqui, que ele vai, é, vai ter um gerador aqui, para você, você coloca ali sem precisar, tá, é, fabricando um e gastando aqui, beleza, então pode ver a gente tá com 71% ali concluído galera, quando a gente clica aqui em abrir um desse daqui ó, vou abrir só um, 71 já foi para 74, tá galera e aqui a pontuação ela vai variar, tá vendo ó, ela vai variar muito aqui a pontuação, porque o negócio é o seguinte eu, é, aqui eu tô no nível bem iniciante, pode ver, eu tô no level 6, tá, é, e falando do level, a caixa da grua a melhor seria da 15 em diante, tá, a melhor é a 20, né, depois da 20 aí, você já pode tá abrindo a caixa da grua mas se você tiver, é, querendo propulsor, essas coisas assim, a 15 já te, já deixa, é, boa as coisas para você, né vou deixar na descrição aí, no comentário fixado, tá, o link do vídeo mostrando a diferença de cada caixa 10, 15 e 20, aí você olha e fala, tô no level 10, eu acho que essa caixa aqui é boa para mim aí você fica, vou até fazer um vídeo atualizado aí, beleza, então tá aí, é, vamos usar todos aí os cadeirinhos aqui ó tá, e se é novo também do canal galera, é, já se inscreva aí ó, ó, já ganhamos uma chave da grua ó, espaço extra, tá, espaço de caixa, agora a gente vai ver qual delas que vai ser, ó, deixa eu, é, vamos clicar aqui, tá vendo, ó espaço extra, tá, ó, é nessa parte de cima, porra, deixa eu fabricar umas caixas aqui a gente vai fazer as entregas também, né, ó, e ficou faltando um caixote, tá, desse daqui eu vou ter que ir lá na, é, no escuto depois eu posso tá fabricando aqui, tá, o material, ó, ó como é que produz as caixas aí, já tira um print, tá, beleza, todas as caixas aí e aqui como que faz as caixas, porra, eu nem faço as caixas, eu vou ali no escuto, né, galera e vai dropando essas caixas aí conforme a gente vai abrindo aí os baús, beleza, olha aí ó então vamos fazer mais uma caixa dessa, eu entrego só uma só, tá, é, vamos explicar um pouco mais como é que funciona aqui as entregas tá vendo, ó, tem dois espaços aqui e dois espaços que eu posso tá usando moedas e o seguro que é pra não perder nada conforme você vai evoluindo, galera, ó, tá vendo que ele dá oito pontos aqui, ó, das entregas lá do carinha então aqui você ganha pontos, lá com aquele carinha fazendo as entregas e nesses caderninhos também você ganha pontos, tá ah, vamos usar logo tudo isso aqui, né, galera, já ganhamos uma chave da grua aí, vou guardar ela aí, tá lá isso eu vou guardar pronto, todos os cadernos aí, ó, clipe extra, tá, ó, e aí evoluímos todos, level oito, tá, e agora tá, a próxima premiação vai ser outra chave da grua, né, galera vamos colocar aqui, ó não dá aquela pontuação, e outra, quanto maior o nível, ó, liberou mais um espaço quanto maior o nível das entregas você tem, é... menos pontos esses caderninhos eles vão te dar, beleza? é assim que funciona, tem vezes que até falha, tem vezes que você usa caderninho e nem ponto ganha, beleza? e aqui as caixas, galera, o que eu aconselho você fazer é usar apenas uma, né pode ver, a gente tava com oito pontos aqui, né, eu adicionei uma caixa dessa daqui, ela me deu só mais dois pontos, né então se eu adicionar mais uma caixa, ela vai me dar só mais dois pontos você acaba perdendo aí recurso, tá, pode ver que a gente já começa com oito então, pra não gastar muito recurso, eu faço assim, normal, você pode estar adicionando, vamos ver, ó pode adicionar mais um, ó, deu só mais dois pontos, tá, e essa daqui, ó eu não vou usar moedas nessa daqui não, porque não vale a pena, né, beleza? essa daqui de... ela é a mais simples e o seguro, você usa o seguro pra não perder nada, vamos ver se a gente vai perder alguma coisa aqui porque tem chance disso acontecer, tá, ó falei, ó, se a gente tivesse usado, ó, perdi as duas caixas perdão, as duas caixas que eu coloquei ó lá, ó, acampamento não estava vazio perdeu, parte dos pontos, perdeu tudo, pô né, galera, as caixas que eu coloquei perdeu tudo o seguro, ele serve pra isso, tá, quando acontecer esses ataques aqui você não perde, é, nada beleza, galera, vamos, é, não tenho mais caixa dessa daqui vou colocar essa daqui agora tem três também, tá, ó ah, olha, olha lá, tá vendo? essa daqui adiciona, aqui a mesma coisa vamos adicionar uma dessa daqui, galera ó, vou colocar uma moeda ali, beleza, ó ó lá, adicionou ponto pra caramba, tá e aqui eu vou adicionar o seguro só pra mostrar pra vocês mesmo, ó segurado, como é que funciona aí, beleza? isso aqui era interessante, muito legal quando vinha a temporada, galera e... e tinha... a gente ganhava pontos do passe tá, fazendo essas entregas aqui agora não vem mais pontos do passe pô, eu tô com a câmera na frente, né, mano agora que eu vi aqui essas entregas aqui mas aparelho, mas vocês veem que eu perdi, né aqui no caso, ó, presta atenção graças ao seguro os pacotes não foram danificados e eu não perdi nada, né, galera também não ganhei, tá mas eu cheguei até o final aí do percurso com os meus itens todos, tá vamos fabricar mais uma caixa aqui tem só mais uma, ou dá pra extragar ó, tem mais duas aqui certo? vamos lá agora vamos dar uma olhadinha aqui aqui, ó, mais uma tá tem evento febre de ouro? se tiver evento febre de ouro eu ganhei alguma coisa, hein febre de ouro, galera eita, nós ganhei uma shotgun tá, gaste, ó tem que ver, valeu a pena agora, né, velho? você ganha, gastou alguma coisa e não perdeu tudo aí, né ó, vamos colocar agora agora só essa daqui 16 pontos tá vendo, ó vamos iniciar a caravana partiu tá ó, mais uma ganhamos carvão ô, coisa boa será que tem mais ó, mais uma entrega, hein há um motoqueiro no meio fio a moto dele quebrou ele disse que não vai dar tempo de entregar um pacote e pede para entregarmos ele roubou a gente ele era golpista partiu todo lá, ganhou o carvão e o carinha lá na frente roubou a gente né, galera beleza, acho que aqui veio pro Brasil vamos vir aqui agora é, mais uma tá iniciar é, para explorar a cabana pegando fogo precisando de ajuda né, galera perdemos a cabana tinha minas o trailer foi atingido pela explosão nossa caraca onde você tira essas ideias, hein, mano você tá vendo que a maioria da você só ganha é, só perde tá, vamos ver, ó vamos ver se a gente ganha olha lá, você só perde, galera é, tem um bug aqui para você não perder os itens eu vou trazer um vídeo separado aí, tá por isso que a gente caça aí, mano os bugs porque tudo que tem no jogo galera é programado para você perder, mano tudo é para você perder, né você vem aqui nas entregas aqui você ganha os pontos ali das entregas tá mas pode ver é cara é até engraçado, né beleza vamos colocar aqui agora os itens e esses caderninhos galera a gente ganha ali no esgoto, tá é que eu acho que eu já limpei o esgoto já tá conforme você vai limpando o os baús aqui você encontra as anotações do sobrevivente pelo baú, tá deixa eu descer aqui é, ó o esgoto ele resetou vou deixar para fazer ele em live hoje, tá é, para mostrar aí para a galera aí então as lives a live sempre às 21 horas aí, só terça-feira que não tem e galera considera deixar o likezão para fortalecer não vai embora com o likezão não se você assistiu até aqui, tá beleza até novo aí não se esqueça de se inscrever tá aí, ó botão inscreva-se aí no canal para a gente chegar a 30 mil, né inscritos aí no canal brigadão mesmo aí todo mundo que acompanha o canal vai fazer ó, já tem 4 anos vai fazer 5 anos já o canal, hein galera gravando aí o last day né já tem, né já tem 5 anos que eu jogo aí vai de 5 anos então o canal vai completar também considera aí se tornar membro, tá você pode estar tendo acesso aí o grupo do WhatsApp entre outros benefícios beleza brigadão pela sua presença um grande abraço e fui E aí 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 A CIDADE NO BRASIL